Uma lágrima caiu no travesseiro e eu senti De repente um vazio Levantei e quando olhei em frente à porta era você Quase não acreditei Entre amor me abraça, não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo irça no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre amor Uma lágrima caiu no travesseiro e eu senti De repente um vazio Levantei e quando olhei em frente à porta era você Quase não acreditei Entre amor me abraça, não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo irça no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Eu continuo